Bem-vindo aí, a turma TBA, TBB, para a nossa aula do TSP, técnico de sobrevivência pessoal, turmas TBA e TBB da EFON, chamo o professor Edson, capitão de cabotagem, professor de náutica do Ceaba. Continuando aqui, essa unidade 6.0, está escrito aqui, práticas com equipamento de salva-vida, ela não tem slides sobre essa aula, porque essa aula aqui é feita em aulas práticas, 4 horas práticas lá na piscina do Ceaba, ou lá no distrito, na parte da marinha do distrito naval, em Valdecans, o aluno foi levado para lá para poder fazer essa parte prática. Então, ela vai ser dividida aqui, esses, dos 6.1 até os 6.1 de cada sub-item, a prática com equipamento de salva-vida. Por exemplo, 6.1, retirar do suporte, uma boa e salva-vida. Quer dizer, isso aqui tudo vai ser feito na prática, no caso, que eu vou fazer no final aí do semestre, né? Falaram que eu vou fazer no final de semestre, essa aula, a prática aqui. E tirar do suporte a boa e salva-vida, quer dizer, lá no navio, o cara atira do suporte, para poder jogar a boa lá. Lançar corretamente uma boa e salva-vida na água. O aluno vai pegar a boa e vai lançar na piscina, no caso. Despecionar a funcionalidade de uma boa e lançar na água, você vai ver se está de acordo com as especificações, a sinalização automática, o sinal de fumaça auto-ativável e o auto-escavo. Quer dizer, a boa que vai ser lançada na água, lá no Ceaba, no caso, na piscina, vai ser aquela que tem o sinal de fumaça e a luz automática, né? De acendimento automático, né? A luz do estroboscópico. Quando jogar na água, ela vai acionar o sinal de fumaça, né? Lá na piscina e vai acender a luz automática. E o fumígeno também vai emitir a fumaça, né? Quando cair na água lá. Também vai ser colocado na piscina, vestir corretamente, sem ajuda, em um minuto, colete de sua vida, não em flávia. Porque você regrada os solos, um minuto aqui, vestir corretamente. Cada aluno vai pegar o seu colete, né? Vai dar um apito lá, um apito para começar a vestir. E vai contar no relógio se fez essa tarefa em um minuto lá. Lançar-se na água de certa altura, usando o colete de sua vida, não em flávia. E esse lançamento de água era feito lá na piscina, lá na área do quadro, do Distrito Naval, lá em Valdecãs, na piscina, que tem uma rampa lá. Já tem uma rampa lá de 3 metros de altura, ou 4, ou 5 metros, sei lá. Eu me lembro que eu pulei de lá quando era aluno. Lá você faz vários pulos de várias modalidades, né? Não é aquele pulo esportivo como fazem a Olimpíada, não. É com colete de sua vida. Então tem técnica para você pular na água com colete de sua vida. Nadar uma pequena distância usando colete de sua vida, não em flávia. Nadar uma pequena distância usando colete de sua vida, não em flávia. Quer dizer, se colete de sua vida, você vai botar aqui nesse tempo de um minuto, depois vão se jogar na água, vão nadar na piscina. Testar o apito existente no colete de sua vida. Operar, testar a lua de colete de sua vida, não em flávia. Vestir corretamente, sem ajuda, ou em um minuto, colete de sua vida em flávia. Lançar-se na água de certa altura usando colete de sua vida em flávia. Nadar uma pequena distância usando colete de sua vida em flávia. Testar o apito existente no colete de sua vida em flávia. Testar o método não automático de enchimento com ar de colete de sua vida. Vestir sem auxílio em dois minutos uma roupa de imersão. Subir uma escada de pelo menos 5 metros de altura, usando uma roupa de imersão, quer dizer, ela nessa piscina lá tem a rampa, que é 5 metros mesmo, acabei acertando aqui. Descer uma escada de pelo menos 5 metros usando a roupa de imersão. Lançar-se na água uma altura superior a 4 metros e meio usando a roupa de imersão. Executar as tarefas determinadas durante o exercício de abandono simulado usando a roupa de imersão. Deixar dobrar e vestir sem ajuda uma roupa de imersão térmica de uma embarcação de sobrevivência de salvamento. Remover o protetor térmico que impede de nadar em máximo de 2 minutos. Demonstrar como se permanece flutuando sem o uso de colete de salvavidas ou de roupa de imersão. A piscina aí no Ceaba. Embarcar em uma embarcação de sobrevivência lançada de um navio. A embarcação é a bolsa em fábrica que vai ser lançada na piscina. Auxiliar outras pessoas a embarcar em uma embarcação de sobrevivência de um navio. Embarcar em uma embarcação de sobrevivência estando na água. Então isso aqui tudo é feito. Aí nas duas aulas práticas, né? Que esse slide aqui é rápido. No caso essa videoaula aqui só para mostrar o que é que as práticas que vão fazer lá. O aluno vai fazer na piscina. No caso quando for feita a aula prática. Ou se vai ser. Se vai ter aula prática devido a essa pandemia aí. Então é só isso que eu tinha que mostrar aí. E demonstrar aqui o que é que vai ser feito em cada item desse. Obrigado.